Olá! Tudo bem com você? Ó, esse vídeo aqui começou um pouquinho diferente porque vamos falar de filmes feitos com um celular. Olha só. Mas antes, um anúncio dos nossos patrocinadores. Tô me sentindo um pica-pau falando. Sabe uma coisa que realmente tem me salvado do tédio na quarentena? O streaming do Telecine. Eu tô usando muito ele. E é muito bom chegar no final do dia, deitar no sofá e assistir um filminho pra relaxar. E como eu gosto muito de filmes de comédia e também filmes de ação, eu vou te indicar três filmes que eu assisti no Telecine esses dias que misturam essas duas coisas e que são muito legais. O primeiro é Stuber, A Corrida Maluca. Simplesmente um policial chama o Uber e meio que recruta o motorista para perseguir um assassino super perigoso. E é bem engraçado porque o motorista é todo desajeitado e ele precisa ser parceiro de um policial procurando um assassino super perigoso. O outro filme é As Bem Armadas, com a Sandra Bullock. No filme ela é uma policial do FBI, super certinha, só que ela é meio arrogante. E pra resolver um caso ela vai precisar trabalhar com outra policial que não respeita a regra, não respeita ninguém, mas que é uma boa policial também. E esse contraste é muito engraçado. E por último, As Trapaceiras. Um filme onde temos duas trapaceiras, duas mulheres que são especialistas em tirar dinheiro das pessoas. Uma é super elegante e a outra nem tanto. Daí temos um contraste bem legal também. E uma disputa pra ver quem consegue tirar mais dinheiro de um jovem milionário. Três filmes que misturam ação com comédia que são muito legais. Ficou com vontade de assistir, né? Faz o seguinte então. Clica no link que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo, faça o seu cadastro no Telecine e coloca esse código aqui. Telecine 60 dias. E dessa vez você ganha dois meses de Telecine grátis. Grátis! Aproveita, assiste esses filmes que eu te indiquei que são muito bons e mais de dois mil filmes que tem no Telecine. E obrigado Telecine por patrocinar esse canal mais uma vez. E no vídeo de hoje vamos ver alguns guerreiros do cinema. Aquele pessoal que só compra um celular se a câmera for muito boa. Vamos ver sete filmes gravados com um celular. Isso é possível? É, porque é muito mais barato, né? Comprar um celular do que comprar uma câmera super top de cinema. Fora que o celular dá pra gravar o vídeo, dá pra gravar o áudio, dá pra escrever o roteiro, dá pra editar o filme. Enfim, vamos começar. Um dos filmes mais famosos gravados com o celular foi o filme Tangerine. Será que eu pronunciei certo isso? Tangerine. Não. Esse filme não tem só o feito de ser gravado totalmente com três iPhones 5S. Como também ele ganhou alguns prêmios em festivais. E esse filme conta uma história de uma mulher que após ela descobrir que tá sendo traída, ela sai com sua amiga em busca de vingança. Tudo isso feito com três celulares. E esse filme teve um orçamento de 100 mil dólares. E foi um baita projeto que deu super certo. Nosso próximo filme é o Snow's Team Iron. Feito por um cineasta muito famoso, o Zack Snyder. Sim, é o mesmo diretor de Batman vs Superman e também de Liga da Justiça. E num tempo que ele tava um pouco afastado de filmes tão grandes assim, ele trabalhou num filme menor, num curta. E ele usou apenas um iPhone 7 Plus. Só isso. Pra que usar câmera, né? Eu não sei. É, é um filme um pouco estranho. Eu nem sei definir ele. Nas palavras do próprio diretor, a sinopse é assim. A neve cai suavemente nas ruas manchadas de sangue. Em uma rua na cidade de Nova York que está decadente e fora do tempo. O vapor envolve o pesadelo que se desenrola dentro dos seus becos estreitos. Ferro é a vontade de quem ousa resistir. Lutar. Sobreviver. Pois é, eu também não entendi nada. E se tem um celular perfeito para fazer filmes, parece que é o iPhone 7 Plus. Porque o nosso próximo filme aqui dessa lista também usou esse celular. O próximo filme é o Distúrbio. E foi um filme que também ficou muito bom, feito com celular. Após ser presa em uma clínica psiquiatra... Psiquiatra? Não. Psiquiátrica. A jovem começa a acreditar que está sendo perseguida. E daí ela começa a questionar se tudo que ela está vendo é real ou é coisa da cabeça dela. Esse filme até que teve um orçamento bem maior que esses dois outros. No caso, 1.5 milhões de dólares para fazer esse filme. Só que dentro dos padrões de Hollywood ainda é pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Eu queria ter esse pouco dinheiro na minha conta. E o filme ficou bem legal. É um terror bem intenso. O nosso próximo filme teve uma evolução. Foi de um iPhone 7 para um iPhone 8. Olha só que evolução, hein? E o que muda? Não sei. Mas foi uma evolução, né? O filme High Flying Bird. Nesse filme, quando acontece uma grande greve da NBA, o agente Ray Burke bola um plano meio arriscado. Para salvar a carreira de um dos seus jogadores mais promissores, assim. Um filme legal sobre os bastidores de um dos maiores campeonatos de basquete, né? Que é a NBA. E esse filme é tão bem feito que você olha e fala, não, isso aqui é celular, não. Não foi um celular que fez isso. E pra você que tá achando, não, mas filme de ação não dá pra fazer com o celular. O filme Two Scoops te mostra o contrário. Que é um filme de ação com ficção científica. É, feito por um celular. O projeto desse filme foi feito pela aquela empresa Blackberry. Que queria fazer uma divulgação do seu novo aparelho de celular. Então ele chamou um diretor de cinema e falou, faz um filme aqui, ó, com o meu celular, o que você acha? Daí, saiu esse filme. É um filme bem comum de ação, só que o legal dele é que foi gravado inteiro com o celular. Isso deixa o filme bem mais maneiro. E a história desse filme são duas mulheres armadas combatendo alienígenas. É isso. Não tem como ser mais legal do que isso. Agora, Night Fishing. Ou Paramanjang. Eu falei certo? Tomara que eu não tenha o pronunciado errado. Paramanjang. Esse foi um filme coreano gravado apenas com o iPhone 4. E mesmo sendo feito apenas com o celular, ele é muito bem feito. O filme conta a história de um pescador que, do nada assim, ele vai lá pescar e pesca uma mulher. Sim, isso é bem estranho. Mas se tratando de um filme que é uma fantasia meio terror, até que é uma história legal. Ou sei lá, não é. Eu tô em dúvida. E pra terminar essa lista, em 2011 tivemos o filme Olive. Ou seria Olaiva. Ou Olive. Depende do país que você tá. E esse é um dos primeiros filmes gravados com o celular que foi para o cinema. Olha só. Isso é difícil, né? Qual é o seu nome? Você não fala? Esse filme conta a história de uma criança com poderes mágicos. E ela muda a vida de três pessoas que são solitárias. Esse filme teve um orçamento bem limitado nos padrões de Hollywood. Com apenas 400 mil dólares, eles fizeram esse filme. Apenas 400 mil, né? Mas pra um filme é pouco dinheiro. E esse filme foi gravado com um Nokia N8. E dá pra saber que eles foram bem econômicos nesse filme, né? Que você sabe, se pegar um Nokia e tacar de cima de um prédio, o celular não quebra e continua funcionando. Olha só. Isso podia fazer várias cenas muito loucas que o celular ia continuar gravando tudo. E aí, você gostou de descobrir essas curiosidades? Olha só. Você em casa, com um celular, com o seu celular, você pode gravar filmes. Olha que coisa legal. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal no Operação Cinema para mais vídeos de cinema como esse. E também não deixa de clicar aqui embaixo para pegar os seus dois meses grátis de Telecine. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!